Olá, aqui é a Marília Brito e eu sou professora de inglês por formação e por paixão e estou muito feliz que você esteja aqui no meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Nesse canal eu compartilho inúmeras dicas de inglês. E se você quer começar a aprender inglês ou melhorar o seu inglês, esse é o canal certo para você, pois o meu objetivo com ele é fazer com que você realmente aprenda e melhore o seu inglês através de diversas dicas e aulas. Aprender inglês é possível e eu quero que você acredite nisso e que você também acredite no seu potencial de aprendizagem. Com dedicação, tudo é possível e nunca deixe que te diga o contrário, ok? Você é capaz de aprender inglês e melhor ainda, ser fluente em inglês. E eu quero te ajudar nesse seu processo de aprendizagem, tá? Por isso, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu canal no YouTube para que assim possamos ficar sempre em contato e para que você sempre acompanhe as dicas que poderão te ajudar a subir os degraus rumo ao seu sucesso no aprendizado de inglês. Para se inscrever no canal, é só você clicar no botão inscrever-se aqui abaixo ou no botão clique para assinar que está aparecendo aqui nesse vídeo. E para que você possa sempre receber as notificações de vídeos novos, é muito importante que depois de inscrito, você vá na engrenagem que está aparecendo ao lado de onde está aparecendo o inscrito para você e marque a caixa enviar para mim todas as notificações deste canal, ok? Tenho certeza que posso te ajudar a melhorar o seu inglês. Por isso, espero te ver no próximo vídeo. Até lá!